Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Gente, hoje eu acordei tão reluzente, tão glosenta, que eu nem quis botar um filtrinho. Olha, olha como eu tô bem patrícia, bem bonita, com a minha bolsinha rosa. Gente, eu tô indo agora no dentista fazer aquela limpeza, né, de final de ano nos dentes. A gente tá numa praça aqui, a gente nunca vê andar, amor, a gente tem que vir. Parque do... Ó, aqui é cheio de árvore, tem muita gente ficando andando por aqui. Dá pra fazer o que quiser aqui, gente. Muito lindo aqui essa parte. Presidente Prudente tem uma estrutura bem boa, gente. Índice de violência é baixo, enfim, é mar aqui. Aí a gente tá indo agora. Muita gente tá perdida aí, tá me fazendo várias perguntas. Tá aí, você tá em São Paulo e a casa, meu Deus, vocês, lá em Salvador. Gente, eu tenho dois endereços. Agora eu tenho aqui em São Paulo um endereço. ir lá em Salvador, né? A casa tá sendo construída ainda. Tem até umas fotos que eu posso mostrar pra vocês algumas coisas que estão fazendo banheiro, estão botando, né, amor, o resto dos pisos lá em cima. Então a casa tá indo lá, tá? Salvador sempre vai ser meu lugar preferido. E... Então muita gente tá me perguntando, né? E agora meu novo endereço é Presidente Prudente São Paulo. São Paulo, é pra São Paulo que Serena tem que ir. Gente, o dia tá lindo, ó. Hoje. Chamei a Luque de Patrícia. Que chique, gente. Essa recepção que a gente tá. Olha esse lustre, gente. Preto. Aí a gente vem aqui, tem um senhor ali. O que é isso? Ah, ai. Aí tem três lustres pretos, tá? Ah, não, é que nem fraco, não. Olha que linda. Adora esse sofá. Esse tapete também, né? Né? Tapete, aí tem o centro de meio. Tá melhor do que a salda, gente. Essa cadeira que eu tô sentada aqui, gente. Essa cadeira é larguíssima. Aí tem outro preto. Pedi um emprestado, amor, pra levar pra casa. O que você acha? É lindo. Não, mocha, eu já cheguei. Olha como é que a dessa doutora recebe a gente. Dá uma volta pra gente, eu dou no nariz, né? Ela é muito chique. Olha o espaço dela. Olha que tudo lindo. Tudo dourado. Cara da riqueza. Ai, gente. É lindo aqui, ó. Eu vim com um sapatinho dourado, né? Pra combinar. Gente, a limpezinha que ia fazer. Ela disse que vai judiar de mim hoje. Só um pouquinho, tá? Bem pouquinho. Nós vamos manter a saúde bucalda, tá? Isso é muito importante. Nós precisamos realizar uma raspagem, uma limpeza nos nossos dentes. A cada seis meses, é necessário realizar uma avaliação. E hoje, vou judiar um pouquinho dela. Olha, gente, a pia dessa mulher. Dourada também, né? É isso que eu quero. Riqueza na minha casa também, né, amor? Queremos também isso, gente. É muito chique. Ai, eu amo. Agora eu já tô aqui fazendo uma drenagem. com a drenagem. Com a Hilariane. Olha, fazendo uma drenagenzinha. Que também é aqui na clínica, gente. Dando uma larisa. E aí, uma liga. E aí, Uma liga. E aí,